Hoje vamos dar início ao novo acompanhamento trimestral da nova banca de alunos de 100 dólares. Já estou com o robô trabalhando e agora vou fazer day trade manual para dar aquela impulsionada logo de início e começar bem o mês de abril. Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui. Hoje vamos dar início a essa nova alavancagem da banca de alunos, iniciando com 100 dólares. Primeiro mês aquela pegada de roer mais o osso, pegando poucos valores, porém que representam muito em questão de porcentagem na banca. E nessa nós duraremos mais três meses para ver quanto de banca que é o alavanca. Deixando claro aí, ontem fiz um vídeo aqui no YouTube, destrinchei todo o meu passo a passo dos últimos três meses, postrei as minhas operações com método ABR, com gerenciamento de robôs. Quando não tinha gerenciamento de robôs teve estratégia manual. Só que esse mês agora, esse trimestre na verdade, vou fazer mais estratégias manuais porque é onde eu pego ainda mais lucros. Vocês viram que nos 90 dias iniciais do ano, apenas vai 26 dias que eu utilizei o robô. Se vocês pegam lá certinho a porcentagem que eu fiz, que é o 28% dos três primeiros meses, 28% dos dias que eu fiz day trade com bot. E mesmo assim, respeitei todas as minhas metas e alavanquei 500% a banca. Fazendo o restante só método ABR, estratégia manual uma vez ou outra, e os botzinhos que eu tenho utilizado mais vezes junto com vocês, pois eu mando também a configuração lá no Story e no grupo do Discord. Se você não está no grupo do Discord, entra lá também. Link está na descrição e lá eu mando configurações de bot, tá? Então vamos começar aqui as operações. Agora quando você abre a The Trader, já inicia no Accumulators, né? Vamos colocar no Ryzenfall, a operação que eu mais gosto. Centos dólares não, deixa eu colocar 10. Claro, eu vou ver aqui o meu gerenciamento, como que eu vou entrar. Aqui, primeiro o gráfico, vamos colocar o setup, um minuto, gráfico de velas, meus indicadores principais, vamos colocar aqui, TECD, RSI e bandas de Bollinger, tá? Eu trabalho no padrão, tá? Período padrão, um minutinho, tá show de bola para fazer as operações. Agora também, quando eu bato o olho no gráfico em si, eu também faço suporte e resistência. Eu não costumo traçar as linhas, porque já fica muito mais claro para mim aonde está a zona de suporte, aonde está a zona de resistência, mas como é um vídeo de Day Trade e eu procuro também deixar bem explicado, principalmente para quem já está no Trader Consistente, toda vez que eu for efetuar uma entrada, eu vou desenhando as minhas linhas de suporte e resistência, tá? Por exemplo aqui, deixa eu tirar essas informações que atrapalham demais a imagem, né? Pronto. Vamos colocar linhas aqui, ó, na LTA. Você pode puxar, eu coloquei uma horizontal, deixa eu tirar a primeira horizontal, colocar uma linha aqui, ó. Aqui você pode colocar uma linha nessa LTA, pegando todos os tocos aqui, ó, zona de resistência. Ela está lá batendo minha banda de Bollinger superior também, eu poderia fazer uma entradinha forçando, né? Aquela pegada. Minha primeira entrada, eu faço com menos prudência, e a partir da segunda entrada, eu procuro coincidir mais os meus sinais dos investidores para fazer uma recuperação mais tranquila, né? Então vamos colocar primeiro o meu gerenciamento. Minha banca tem 100 dólares. Se eu entrar com 1 dólar de início, uma operação que traz em torno de 90%, martingueio de 2.3, eu não chego nem na minha sexta entrada. Se eu colocar aqui, eu posso diminuir meu gale, né? 2.2 já fica abaixo de 100 dólares, e eu tenho 6 entradas no mercado. 6 entradas no mercado fazendo day trade manual, eu acho muito bom, né? Se eu aumentar mais 1 aqui, 1,1, já passa de 100 dólares, então é legal. Começo com 1 dólar mesmo. Lembrando que qualquer entradinha, qualquer lucro que eu tenha já hoje, 1 dólar que eu ganhe, já vai me dar 1%. Estou começando com 100 dólares. Nossa intenção aqui é 1 a 3% em média ao dia. Se hoje eu pego um lucro legal, amanhã eu não preciso operar, depois de amanhã eu não preciso operar. Então é aquilo, você está num dia de boa, está num dia tranquilo, faz uma porcentagem legal, para os outros dias você ficar apenas de método ABR, colocar um sniper, colocar um bot com o nosso virtual ilimitado, aí você começa a seguir essa mesma estratégia que eu sigo. Nesse momento aqui, eu estou com 2,07 dólares no robô que eu vou fechar hoje à noite. Se vocês pegam aqui, mês de abril, aqui meus ganhos vai entrar de método ABR, aqui mês de abril 2,07, já representa 2,07% e ainda vai entrar a método ABR. Vamos ver quanto que eu pego de manual agora nas operações. Aqui, gente, vamos mudar o ativo, pegar uma entradinha melhor, aí uma oportunidade mais interessante. Aqui nós temos uma possível LTB começando, começando com o dólar, né? Fazer uma entradinha para baixo aqui, vai? Vamos ver se eu já dou uma forçada nesse mercado aí. Aqui eu estou fazendo o que, gente? Vou pegar uma linha aqui, vai? Aqui uma linha, se estiver começando uma LTB, aqui começa o topo dessa queda, teve um outro toque aqui, e eu estou forçando o mercado para ver se ele chega aqui embaixo, né? É um price action bem recente, tá? Pequena amostra de mercado, minha primeira entrada, algo mais forçado mesmo, pegou o incho de bola, não pegou, na próxima entrada eu procuro ser mais prudente, tá? Vamos aguardar. Lembrando que vocês podem fazer scalp das operações também, não precisa ficar até o final do seu contrato. Está vendo ali? Ah, estou ganhando um lucrinho já, está me dando 50% da minha stake cheia, faz um scalpzinho, não tem problema. Ok, ó, ele está ali trabalhando, capaz de eu ficar ainda nessa, nesse ativo aqui, forçar mais uma vez para baixo, tá? Tomei um loss, vamos ver de um dólar aqui, estou fazendo Gale vezes 2.2, né? Minha próxima stake, 2.2. Aqui 2.2. Ficar de olho, o mercado está ali ainda, eu estou achando que esse mercado vai descer, mas vamos ficar de olho. Está trabalhando agora na minha, em a média, da banda de Bollinger, MACD está começando a cruzar para cima aqui, ó, é um sinal de que ele pode continuar subindo. Ficar de olho, lembrando, agora é a minha segunda entrada, mais prudência, já estou vendo o meu MACD aqui, ó, vamos ver se ele vai começar a descer, se o volume vai ficar de queda, começou a descer ali, eu faço mais uma entrada, tem a zona de resistência até o momento, um toco, um toque aqui, se ele chegar lá em cima novamente, aguardo uma confirmação, e entro mais uma vez, em put, tá? Mas vamos ficar de olho porque o MACD está cruzando, em sentido de alta, tá? Ficar de olho, aqui é paciência mesmo, day trade manual, banca menor, boa de leve, cair, ó, qualquer coisa, gente, caso eu precise aguardar muito mais, tá vendo? Tá batendo a minha zona de resistência de uma amostra pequena, vamos ver se ele vai romper, se ele vai começar a cair, tá trabalhando ali, ó, ficar de olho, bater um zoom aqui, e vamos fazer mais uma queda aí, estou na minha segunda entrada, fazer mais uma queda, vamos ver se ele vai respeitar, essa zona de resistência aí, se vai ser mais um toque, ou se ele já vai romper, e já vai subir, aí está subindo bem, a minha próxima stake, caso eu perca essa daqui, 4.84, já coloco aqui, 4.84, vou efetuar mais uma entradinha, do volume, gente, vocês estão vendo aqui, ó, MACD está subindo, né, eu ali, se você tiver, com menos entradas, você não entraria, porque o MACD está fazendo aquele cruzamento, de baixo para cima, da linha de sinal, eu estou indo pela minha, parte aqui, da minha zona de resistência, tá vendo? vamos ver se ele vai, respeitar, se eu sou você nesse momento, eu teria feito um scalp ali já, pegaria ser um dólar, que você tomou o loss, pegaria já um valorzinho a mais, que daria seu lucro, né, ó, mercado, o que aconteceu aqui, gente, ó, 2.10, abri minha calculadora aqui, rapidinho, perdi um dólar lá, ganhei 1.10, aqui, vou fechar, a minha entrada, o que aconteceu aqui, respeitou a zona de resistência, certo? Estava aqui o topo, aqui houve um toque, ativo voltou a bater, a minha zona de resistência, ficou um pouquinho acima dela, e retornou a cair, né, voltou para a queda, posso entrar mais uma vez, aqui em put, gente, por quê? acompanhando o price action, esse ativo pode chegar lá na banda de Bollinger inferior, né, está vendo, caiu, bateu aqui, desceu um pouquinho, deu de novo, bateu aqui embaixo, se ele não descer até minha banda de Bollinger, aqui inferior, vocês podem fazer uma nova figura aqui no gráfico, está formando uma bandeira aqui, está vendo, ó, coloco uma horizontal aqui, vocês vão ver que já tem um fundo aqui, o ativo subiu, bateu aqui, zona de resistência, desceu, deixou um pavio aqui, provavelmente está formando uma pequena zona de suporte, vamos ver, minha primeira entrada, estou bem tranquilo, depois eu faço uma entrada mais prudente, vamos ver, está vendo como você vai colocando as linhas do gráfico, para ter mais ideia, mais noção do que você está fazendo, isso é interessante fazer, não fiquem aí, eu perdi, mas foi ali nos últimos tics, contratinho de um minuto, é assim mesmo, coloco aqui 2.2, vou deixar aqui a bandeira desenhada, uma horizontal, com uma linha de LTB, aqui de resistência, poderia até mudar o ativo, mas como está uma parte legal aqui, para ser educativa até, vou continuar nessa movimentação, está vendo, ele respeitou aqui uma pequena zona de suporte, bem pequena, tá gente, eu estou falando assim, só para ficar mais claro, aqui ó, subiu, aqui não conseguiu ficar baixo, subiu, deixou um pavio aqui, outro pavio aqui, está batendo novamente, posso fazer uma entradinha, vamos fazer, ó, fiz uma entradinha agora, 2.2, para ver se ele busca lá, a banda de Bollinger inferior, ó, subiu de novo, né, eu estou entrando ali, para ver se ele busca a zona, a zona de banda de Bollinger inferior, mas não, ele está respeitando a bandeirinha aqui ó, a força compradora está mais forte, então ele está ficando sempre acima, dessa linha horizontal aqui ó, vamos ver, lembrando que esse day trade aqui, é para mim a banca de alunos, tá gente, isso aqui é a banca de acompanhamento, vamos ver se ele consegue romper legal, e buscar a banda de Bollinger, está ali, tem mais 20 segundos, nada perdido ainda, ele começar a subir ó, começou a subir, vamos ver, a entrada inicial está bem lá embaixo, aí a minha próxima entrada, eu já faço com bem mais prudência, tá, tomar um loss aí, mas está descendo ó, está pertinho da minha entrada inicial, vamos ver, supiu, beleza, perdi, fecho aqui, 4.84, ali o ativo, está vendo que está trabalhando muito ali ó, rompeu de novo, ele vai cair, esse mercado vai cair, está trabalhando muito a venda dele, vai cair, eu poderia colocar, 10 ticks de contrato agora, eu acho que eu coloquei um minuto de mais, tá, vamos ver, ele está trabalhando ali, desceu, está novamente ali na minha, em horizontal de suporte, se eu perder essa entrada agora, agora o bicho vai pegar, se mudar, muda até o ativo, tá, isso aí não está, não está gerando muito, não está me enxerando muito bem, para fazer recuperação, então vamos ver, 4.84, eu vou para 10.65, tenho aqui, 10.65, como provavelmente ele não vai conseguir forçar, vamos ver, aí eu vou para um outro, para uma outra volatilidade, peguem entradas mais claras, eu fiquei aqui forçando, por causa dessa bandeira que formou, eu queria mostrar como é uma movimentação, acontecendo quando você faz esses desenhos, aqui eu tomou loss, 3 loss nesse ativo, está na minha resistência de novo, vamos ver, ele vai romper ou você vai cair, está ali na minha resistência de novo, vamos aqui de novo, vamos continuar nesse ativo aí, pelo menos eu estou levando os loss aqui, mas está interessante, que você mantém o mesmo ativo, a mesma leitura, ele está agora rompendo, finalmente, um toque, dois toques, no terceiro toque ele está subindo bem, se ele bater minha banda de bollinger superior lá, aí eu coloco um punch novamente, enquanto que agora 10.65 vai para 23.45, 4.3, 23.45, 4.3, a gente entradinha, gente, eu estou na minha quarta entrada, quarta entrada, então eu vou começar a fazer agora entradas mais, certeiras e não para ficar falando o que está acontecendo, está subindo, está na zona de resistência ali, trabalhando, começou acima a próxima candle, vai pegar lá minha banda de bollinger superior, hein gente, vou fazer uma boideira aqui, vai buscar a banda de bollinger superior, joguei lá para cima, vai buscar a superior agora, busca acompanhar o MACD aqui, vamos ver, deixa eu fechar para não atrapalhar, eu estou agora acompanhando o cruzamento aqui do MACD, volume aumentando, para que ele busque lá, minha banda de bollinger superior, agora eu estou fazendo o contrário, pegando aí praticamente ali, bateu a minha zona de resistência, desceu novamente, começou a subir praticamente aquele pullback, espera a confirmação, a zona de resistência agora vai se tornar uma zona de suporte, eu estou jogando para buscar a minha banda de bollinger superior agora, quanto tempo ainda? 10 segundos, ali, mais ainda 5 segundinhos, ó, quase no finalzinho, hein gente, mas aí ó, 22 e 33, quanto que eu perdi nessa? Eu estava aqui, é, é 22 e 33, calma aí, 22 e 33, aí 95%, eu estou vacilando, né, aqui ó, ganhei 22 e 33 e perdi 8,69, então eu coloco aqui, 22 e 33, aqui o valor ó, 22 e 33, já tem 1 e 10, tá, 22 e 33, menos o meu prejuízo das entradas anteriores, que dá 18,69, menos 18,69, vai me dar 3,64, mais 1,1 que eu já tinha, 4,74, né, só que essa, essa, esse ativo aqui ó, buscou a banda de bollinger superior, tá vendo? Eu posso ficar até de olho aqui, vamos ver, agora vamos mudar um pouco de ativo aí, mas ele buscou a banda de bollinger superior, tá vendo ó, e fez aqui, começou o topo, bateu aqui, caiu, segundo toque caiu, veio o terceiro toque, fez o rompimento, ficou trabalhando ali na minha zona de resistência, começou a subir, eu fiz uma entrada na direção da alta, considerando também, o meu MACD, que estava mostrando um volume de alta mais forte, aí eu consegui recuperar meu prejuízo, e ainda ganhei mais 3,63, né, vamos fazer mais uma entradinha aí, vou volatilidade 10, aqui, talvez eu faria uma entrada em alta, colocar um dólar aqui, em alta, mas não de um minutinho, tá, porque ele já subiu demais, já subiu demais, ele estava batendo aqui na, banda de bollinger inferior, vamos mudar, 25 de um segundo agora, no segundo, LTA, ali eu estava numa LTB, falei LTA naquela hora, LTA alta, LTB baixa, tá, aqui ele está nessa, LTA, 25 agora, aqui, colocar uma linha, aqui embaixo, aqui, analisou ela, toco aqui assim, ó, um pouquinho mais, para baixo ela, aqui, nesse ponto, está muito distante, aqui, tem que colocar, aonde iniciou, essa, essa alta recente, pegou esse fundo, aqui, dessas duas candles, não chegou a bater aqui, mais está na linha média da banda de bollinger, aqui não está interessante, por enquanto, fazer nada, mesmo que seja a minha primeira entrada, vamos buscar uma coisa melhor aí, aqui outra LTB recente, vou achar uma lateralização aí, não pegou nenhuma lateralização, aqui, por exemplo, gente, pode começar a subir agora, eu vou colocar, está vendo que ele fez uma lateralização ali, ó, duas horizontais, uma aqui, e outra, aqui em cima, certo? Aqui, duas horizontais, ele está trabalhando ali, já desceu muito, hein? É isso eu faço, se eu fizer uma entrada curta, ele pode pegar uma correção, vamos fazer uma entradinha longa, de um minutinho para baixo? Primeira entrada, o dente mesmo, vamos colocar um minutinho aí em queda, aqui o meu volume de operações no MACD, está querendo mudar, a penúltima já acabou em queda, está começando a ficar mais paralelo ali, a minha movimentação do MACD, coloquei um minutinho no contrato, para ver se ele busca novamente a lateralização, ver se ele começa a descer aí, eu sei gente, esse tipo de vídeo pouca gente faz galera, e assim que para muita gente aí, que quer dinheiro fácil, tudo, é um vídeo que fica maçante, mas para quem quer ver operações sendo feitas mesmo, eu deve gostar disso daqui, eu vou fazendo, vou explicando, quando aparece alguma oportunidade, que não é interessante fazer a entrada, mas pelo menos gera, uma discussão, alguma coisinha legal, é interessante que vocês vejam, ali, tomei o loss, mas vamos ver o comportamento desse ativo aqui ainda, ele está ali trabalhando ainda na horizontal, vamos ver ali, a banda de Bonner começou a ficar um pouco para cima, vou jogar mais uma vez para baixo, vou pegar um tique antes aí, e mais uma vez para baixo aí, ver se ele vai cair, se ele não cair, muda o ativo, porque senão ele pode começar aí agora uma alta, eu quero ver um ativo que seja mais interessante, aqui eu estou jogando só para ver se ele volta para essa lateralização, que ele mostrou aqui, e o que o meu volume de negociação de venda, está demonstrando pelo MACD, está vendo que já alternou para verde agora, talvez seja interessante agora, 484, fazer o martingueio aí em outro ativo, deixa o 50 para lá, batendo a superior, está bem distante da minha entrada inicial, está vendo, começou a pegar a banda de Bollinger, a se expandir para cima, então você pega, sai desse ativo, outra coisa que o pessoal erra muito, fazer o martingueio obrigatoriamente no mesmo ativo que está levando o loss, não precisa, a gente pode mudar de ativo, aqui vários dojes, o mercado vai começar a estreitar, vocês podem ver pela própria banda de Bollinger, aqui expandiu, depois começou a fazer tanta lateralização, que a banda de Bollinger está começando a fechar, esse tipo de oportunidade é legal, se ele chega, bate minha banda superior lá, eu faço um punch, ele pode começar a meter uma lateralização aqui, aqui eu puxar só um pouco para cima, deixa eu colocar uma outra horizontal aqui em cima já, coloco uma outra horizontal aqui, ele batendo lá em cima, meio que coincidindo minha banda de Bollinger com a zona de resistência aqui, dessa lateralização, eu jogo para baixo o ativo, faço um punch aí, ele está ficando lá em cima, vou fazer agora um minutinho aí, vai colocar, ele pode chegar um pouco lá em cima e depois começar a descer, talvez fosse interessante jogar dois minutinhos para baixo, porque ele não chegou a bater minha banda superior ainda, e nem a minha resistência, poderia colocar dois minutinhos nesse caso, aí eu pegaria essa candle e pelo menos mais uma, para a hora que ele começar a cair, está bem devagarinho ali a movimentação, a próxima entrada minha, ela é quanto? 10.65, 10.65, está batendo lá, vou fazer mais uma entradinha aqui em cima já, de 10.65, vamos ver se o mercado vai começar a cair, a minha outra entrada, não está perdida ainda, mas como a movimentação do ativo está tão fraca, é capaz de não chegar lá embaixo, aí vamos ver se ele vai começar a cair agora, valendo já o 10.65, aquela minha entrada de 4.84, que já era, aí 10.65, quando, que era a recuperação, eu pego aquele lucrinho a mais, porque meu gain está 2.2, está bem em cima da banda de Bollinger e da zona de resistência que eu coloquei ali, vamos ver se ele começa a cair, tem uma quedinha ali, esses caras aqui gente, que acontecem, quando eu estou na minha banca, eu já meto 100 dólares já, no caso desse daí, é que ele vem de uma alta, ou de uma queda, faz uma lateralização suficiente, para dar essa estreitada na banda de Bollinger, e vai coincidir, zona de suporte e resistência com banda de Bollinger, aí eu faço uma entrada mais alta, vai, peguei 10.14, quanto que eu perdi? Aqui ó, entrei nessa, perdi 8.04, né, eu venho aqui ó, vai lá para o mercado, eu, 10.14, 8.04, já tenho, é, 4.74, 10.14, menos, 8.04, 2,10, mais, 4.74, 6.84 dólares, tá, o que eu posso fazer aqui gente, vou jogar mais uma vez para baixo, para ver se ele busca lá embaixo agora, vou ver, um minutinho, última entrada, tá, última entrada agora, eu estou quase fazendo 10% já na minha banca, tá gente, porque aqui eu estou pegando, 6 dólares, 6.84, o meu robô, tá com 2.07, tá quase 10% de lucro, já no primeiro dia, para essa minha banca de 100 dólares, isso aí para mim já é, uma gordura legal para o restante dos dias, né, eu não preciso chegar na sexta-feira e fazer mais trade, mas eu vou fazer, tá vendo, tá caindo o mercado ali, tá respeitando a lateralização, e buscando provavelmente a minha banda de Bollinger inferior, mais um segundo tá aí, 15 segundos, não tem nada a ganho, também não tem nada perdido, tá ali próximo, o mercado começa a ficar nessa movimentação mais indecisa, né, mas tá aí gente, mais, quanto 95 cents, aqui ó, mais 0,95, 7.79, se eu somar, esse 7.79, aos 2.07, que eu tenho ali ó, ele já vai me dar ó, 2.07, 9.86, olha o meu lucro já, hoje, 9% da banca, quase 10%, tá, só que o do robô, eu não vou considerar ainda, tá gente, porque ele vai ficar rodando até a noite, então eu vou colocar aqui ó, 7,79, já representando essa porcentagem, lembrando que ainda vai entrar, é todo o ABR, para complementar um pouco dessa, desses dias aqui, o que está em branco, um pouquinho mais aqui, provavelmente aí, eu fecho 10% hoje nessa banca, tá, deixa eu ver aqui, provavelmente vai fazer uma entrada agora, na minha banca de alunos aqui, e bater o meu 7 loss consecutivos, do Bot Creed, mas às vezes está dando uma, uma demoradinha, para fazer a entrada, tá vendo ó, e bater o 7 loss consecutivos aqui, agora ele vai começar, a entrar na minha conta real, tá, aí vai aumentar esse meu lucro aqui, tá vendo ó, está entrando na minha conta real aí, vamos ver se ele já, recupera, estão acompanhando gente, em tempo real, tá, a banca que eu estou fazendo o manual lá, é a banca que eu trabalho aqui na plataforma também, tenho, 7 entradas também, nessa minha conta real aqui na plataforma, olha lá, já peguei recuperação, ou seja, é 7 pontos, deixa eu pegar aqui ó, é 7.79, mais, 2.58, 2.58, 10.37, 10,37, já tenho 10,37% de alavancagem, no primeiro dia da banca de acompanhamento, tá, aqui, para que não fuja tanto, da realidade, do acompanhamento, eu acho melhor eu fazer o que? fechar a operação do bot, já, tá gente, fecho aqui, a noite eu já faço o fechamento certinho, resultados, mas foi aí, um day trade que já deu o resultado logo no primeiro dia, tá, vídeo demorado, porém, que eu gosto de fazer, porque eu sei que quem gosta de, fazer operação de verdade aí, não fica querendo fazer, todo dia 10%, acaba quebrando na banca, quer fazer de qualquer jeito, não é assim que fica no mercado, mas quem está fazendo devagar aí, seguindo a estratégia, fazendo porcentagens, dentro, da realidade, descansando a mente, não fazendo meta todo dia, vai chegar no final do mês, e vai estar no positivo também, beleza? Então é isso aí galera, quer, é, tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, tá assistindo o vídeo, mas não é inscrito ainda, clica no se inscrever aí, aqui é, conteúdo, conteúdo de day trade, opções binárias, é, gostou do vídeo, já deixa seu like também, para ajudar na recomendação, segue no Instagram também, ou cristiano.pereira, pode mandar inbox por lá, que eu respondo a todos, e é isso aí galera, deixem suas dúvidas aí também, nos comentários, e trader consistente, na descrição, e no primeiro comentário fixado, aproveite que nós estamos começando, nesse mês de abril, um novo acompanhamento, e ficando com essa banca de 100 dólares, beleza? Então é isso galera, boa terça-feira a todos, até mais, tchau!